Tudo que se fala nesse país é sobre a reforma tributária que foi aprovada em dois turnos na Câmara dos Deputados na última sexta-feira. E nesse vídeo eu quero bater um papo com você para elucidar o que é essa reforma. Então você vai entender nesse vídeo o que é essa reforma, como ela potencialmente pode impactar o teu dia a dia. Mas mais do que isso, eu vou fazer uma introdução para que você possa entender a estrutura tributária no Brasil, a necessidade de se reformar, como estamos agora, e depois trazer alguns pontos que soam como positivos e outros que nem tanto, eu quero colocar também a minha opinião aqui, tá bom? Então direto ao ponto, eu preciso antes de falar da reforma, eu preciso esclarecer algumas coisas que a maior parte das pessoas talvez não tenha se dado conta ainda. Quando a gente fala de impostos, de estrutura tributária, a gente vai muito além do imposto de renda. Em linhas gerais, nós temos, em estrutura tributária, nós temos o imposto sobre a renda, que como o próprio nome sugere, é o imposto que incide sobre a renda, que desconta lá no lerite do seu trabalho, que desconta quando você faz investimentos no mercado de renda fixa, no mercado de renda variável, que potencialmente discute se aí cobrar imposto de renda sobre dividendos e tudo mais. Então esse é o primeiro ponto, imposto sobre a renda. Depois, nós temos impostos sobre o consumo, que é o que todo mundo paga, independente de quanto você ganha, você paga imposto sobre o consumo, porque toda vez que você compra lá, um quilo de arroz tem imposto ali dentro, tá? E depois, impostos sobre o patrimônio. Então é importante a gente entender que a estrutura tributária do Brasil, eu li, do Brasil não, né? Do mundo, ela vai trafegar por esses três pontos. O que acontece é que essa reforma tributária, ela tem foco apenas e tão somente no imposto sobre o consumo e imposto sobre o patrimônio. Em outras palavras, o que eu estou dizendo aqui é que nessa reforma tributária, que foi aprovada agora, não existe nada que esteja relacionado com tributação de dividendos, aumento ou diminuição de imposto de renda sobre o salário, aumento ou diminuição de imposto de renda quando você investe no mercado financeiro. Nada disso. O que nós vamos falar aqui é sobre imposto sobre consumo e imposto sobre o patrimônio, que são as duas coisas que estamos tramitando aqui, tá bom? Eu já vou te explicar que impostos são esses, mas antes, como eu estou fazendo essa introdução sobre a estrutura tributária, eu preciso trazer um conceito também para que você possa entender a viabilidade dessa proposta e quando que, de fato, ela eventualmente pode entrar em vigor. Antes da gente continuar, você está no canal da T2 Educação, meu nome é Thiago Feitosa, tá? E aqui eu ajudo você a ser um profissional ou um profissional de mercado financeiro completo. Olha só, neste canal eu tenho vídeos que ajudam você que está se preparando para uma das certificações de mercado financeiro, caso você trabalhe no mercado ou gostaria de trabalhar, mas eu também tenho vídeos como esse, com estudos de caso completo, com atualização sobre o mercado, para que você possa entender o mercado, sair da superfície, aumentar o teu repertório, conhecer o mercado financeiro para valer, conhecer de economia, para que você possa sempre, com repertório maior, se tornar relevante, se tornar uma autoridade aí para os teus clientes, para os teus amigos no caminho de você seguir trabalhando no mercado financeiro ou até para você que queira apenas conhecer mais de mercado. Então, se você é novo ou nova, considere se inscrever aqui, ativa o sininho para você não perder os vídeos que a gente posta aqui, espero poder contribuir com o teu conhecimento e com o teu crescimento profissional. Vamos continuar aqui para você entender mais sobre essa reforma. O que rege os impostos aqui no Brasil é a Constituição Federal. Portanto, para que a gente possa mudar a Constituição, nós precisamos de uma proposta de emenda à Constituição, a chamada PEC. Só que para uma PEC ser aprovada e entrar em vigor, ela precisa passar por alguns trâmites. Que trâmites são esses? Primeiro, ela precisa ser analisada na comissão de comissão e justiça da Câmara dos Deputados ou do Senado, depende de por onde ela for começar. Depois, na comissão temática daquela casa e depois ser aprovada por maioria qualificada em dois turnos na Câmara. E aí, quando a Câmara aprova, ela vai para o Senado e começa esse novo rito. Em outras palavras, o que eu estou dizendo até aqui é a Câmara dos Deputados aprovou em dois turnos essa PEC. Ela já vai entrar em vigor? Não. Agora, ela vai para o Senado Federal, que ele vai passar por todo esse rito. Então, ela vai passar pelas comissões do Senado. Se for aprovada nas comissões, ela vai para o plenário. E aí, dois terços do Senado precisa aprovar em dois turnos. Se o Senado aprovar do jeito que está, aí sim, essa proposta de emenda à Constituição é promulgada pelo Congresso Nacional e passa, portanto, a fazer parte da nossa Constituição. Se o Senado rejeitar ou quiser mudar, volta todo esse processo. Estou querendo dizer para você o seguinte. O fato da Câmara dos Deputados ter aprovado em dois turnos nos diz muita coisa a respeito do ambiente político. Mas a gente não conclui que, de fato, já está valendo, tá? Porque nos diz muita coisa a respeito do ambiente político. Significa que o governo conseguiu apoio da maioria. Seja porque a reforma é necessária, seja porque as emendas parlamentares foram bastante caprichadas, e aí a gente pode discutir isso em outro momento, mas o fato é esse. Agora, vamos ver como isso vai tramitar lá no Senado Federal. Certo? Então, esse é o primeiro ponto. Vamos continuar aqui para você entender essa estrutura de impostos, aonde que cobra, o que não cobra, o que vai acontecer. Então, o que essa proposta traz? Como eu digo, foco nesses dois impostos aqui, que é imposto sobre consumo e sobre o patrimônio. A gente vai começar, para que você possa entender melhor, explorar o que é o tal do imposto sobre consumo, tá? Sempre que a gente compra um produto, sendo nós consumidores finais, a gente está pagando pelo produto e pagando uma série de impostos ali. E esses impostos são IPI, que é o Imposto de Produto Industrializado, PIS, COFINS, ICMS e ISS. E eu coloquei de cores diferentes, porque eu quero que você entenda o seguinte, esses três impostos aqui, eles são de competência da União, portanto, do Governo Federal. É o Governo Federal quem estabelece quais são as alíquotas e tudo mais. Já estes dois aqui, eles são de competências de estados e municípios. Precisamente, o ICMS, quem cobra é o estado e o município cobra o ISS, que é o Imposto sobre o Serviço. É importante você entender isso. Todo produto que a gente consome, ele vai ter, no mínimo, aí, quatro desses impostos aqui, tá? Porque, dependendo se é um produto, vai ter ICMS, se é um serviço, vai ter ISS e assim sucessivamente. Só que tem um ponto que é importante você entender sobre essa questão da competência, tá? O ICMS, como eu falei, é competência do estado estabelecer regra a respeito do ICMS, com algumas limitações impostas lá pela Constituição, mas os estados têm ali como criar suas próprias regras. Tanto é que, no Brasil, o ICMS de vários produtos vai variar de produto de estado para estado. Já o ISS é de competência do município, então, cada município vai criar regra para as empresas que prestam serviço ali nas suas respectivas cidades. O que essa proposta traz de inovação e que é, de fato, necessário, e que aqui tem já um pouco da minha opinião, é muito positivo pensar nessa proposta do jeito que foi desenhado, embora eu vou trazer também os contrapontos disso. Olha só, a nossa estrutura tributária, ela é absolutamente complexa. O Brasil é um dos países com uma das maiores cargas tributárias de toda a OCDE, só que mais do que isso, mais do que a gente pagar muito imposto, o Brasil é um país muito ineficiente para cobrar imposto. Porque nós temos tantas regras, mas tantas regras, que é absolutamente impossível você conhecer tudo sobre a estrutura tributária do Brasil. O Brasil é o país número um em gasto de horas para calcular o imposto. O que eu estou dizendo aqui? Eu não estou dizendo que a gente é o número um em pagar imposto, não. Eu estou dizendo que a gente gasta muita, muita, muita hora, que poderia ser utilizado em outra coisa, só para saber o quanto a gente tem de pagar. Por quê? Porque, vou dar exemplos aqui só para que você possa entender. Se eu estou vendendo um bombom, eu vou pagar uma alíquota de imposto de IPI, tá? Só que se esse bombom não é o bombom, ele é o wafer, é uma outra alíquota. E aí a coisa vai variando. Então, nós temos estados criando regras, municípios criando regras, união criando regras e listas e listas infindáveis de produtos com diferenças de tributação. Vou te dar alguns exemplos. Você já reparou porque o McDonald's lá na sua caixinha, no seu quiosque de sobremesa, lá ele não diz que ele vende sorvete, mas ele diz que ele vende sobremesa? Porque se ele vende sorvete é uma alíquota diferente, sobremesa é mais barato pagar imposto. Então, é uma bizarrice. Então, definitivamente, a gente precisa simplificar esse processo. Essa proposta, é importante que se diga, é uma proposta que tramita já há bastante tempo e agora foi votada, eu tenho aqui alguns pontos para falar sobre isso. Mas o que ela faz? Ela quer pegar esses cinco impostos e transformar em um imposto com base num modelo que a gente tem aí nos países desenvolvidos, tá? E o que ela quer fazer? Ela quer cortar todos esses e criar um único imposto que é o IVA, que é o Imposto de Valor Agregado. Em linhas gerais, o que é o IVA? É, cada etapa da cadeia de produção vai pagar imposto apenas sobre o valor que ele agregou, por isso, Imposto de Valor Agregado. Então, imagina que eu comprei, sei lá, os componentes para fabricar esse controle remoto aqui e para eu fabricar, eu paguei R$10 nos componentes. E aí, na hora que eu vou vender, eu vendo por R$15. Quanto que eu agreguei de valor? Eu agreguei R$5. Então, a ideia é que eu pague apenas o imposto sobre os R$5 que eu agreguei. Quando eu comprar, eu vou pagar imposto da compra, mas eu recebo isso em crédito tributário, que é um esquema de compensação. Só que o que acontece? Por que a discussão aqui se tornou um pouco mais ampla e tem pontos para a gente observar? Porque, como eu disse, a ideia é transformar tudo em um único produto só, para que nós tenhamos mais praticidade na hora de cobrar, mais clareza na hora de cobrar e que você, consumidor, saiba exatamente quanto você está pagando. Porque não se iluda, tá? Quando você hoje vai ao supermercado, vai lá no posto de gasolina, compra, que aparece ali o valor aproximado de tributos, aquele valor ali não faz o menor sentido, ele não está certo, tá? A ideia é trazer mais transparência. Só que, como nós temos aqui no Brasil essa divisão dos entes federados, ou seja, estados, municípios, esse IVA, ele foi criado como um IVA dual, ou seja, o IVA, que é um imposto de valor agregado, foi dividido em dois impostos. Então, em linha gerais, o que essa proposta trouxe para a gente é cinco impostos que hoje nós temos, eles se tornam dois, não um, como inicialmente era a ideia. E aí, como é que seria desenhado este IVA dual? Da seguinte forma, nós teremos a CBS, que é a Contribuição de Bens e Serviços, e se está aqui desse lado em preto, é de competência da União, tá? E o ICMS e o ISS passariam a ser o único imposto chamado de IBS, portanto, de competência de estados e municípios. Então, basicamente, essa regra simplificaria muita coisa. Então, a União define qual vai ser o CBS, e os estados e municípios, através de um comitê gestor, vai definir qual seria o IBS. Vamos detalhar mais isso aqui, tá? Qual que é a proposta central disso? A proposta central é que nós tenhamos uma alíquota fixa para o CBS e para o IBS. Hipoteticamente, aqui não se sabe qual que é essa alíquota, tá? Isso não foi definido. Mas, hipoteticamente, imagina que seja 20% de alíquota fixa. Isso aqui vai ser 20% para tudo, 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 com algumas exceções que a gente vai falar daqui a pouco. Aqui já vem um ponto que me chama bastante atenção e que, honestamente, na minha opinião, não parece ser a melhor ideia. Eu vou te explicar. Hoje, o ICMS, ele é definido pelos estados. E aí, pode-se, portanto, criar uma competição fiscal para que os estados criem ambientes mais competitivos, trazendo empresas para a sua região para que ali essas empresas possam gerar emprego, gerar renda, porque ali ela vai pagar menos ICMS do que em outro lugar. Como a gente tem, através dessa proposta, uma alíquota fixa, acaba essa competição, essa chamada guerra fiscal. Só que essa guerra fiscal, essa competição, dá aos estados a flexibilidade de tratar o seu ICMS, claro, na medida das suas necessidades de caixa, em uma maneira diferenciada para atrair empresas e gerar emprego, agora isso acaba. Portanto, do ponto de vista fiscal, para as empresas, não faria mais nenhuma diferença estar em São Paulo ou estar no Acre, por exemplo. Agora, se não faz diferença, eu pergunto para você, uma empresa, um grande empresário, você acha que ele vai preferir ter a empresa dele em cidades, estados, que possuem mais ou menos infraestrutura, que possuem mais ou menos condições de você atrair funcionários e fazer negócio, que esteja mais longe ou mais perto da sua cadeia de clientes? Essa é uma reflexão que a gente precisa ter. Então, assim, é inegável, por exemplo, que Sul e Sudeste são as regiões mais populosas e economicamente mais desenvolvidas. Portanto, se Sul e Sudeste, que são regiões mais populosas e economicamente mais desenvolvidas, e se não existe mais uma competição entre os estados, por que uma empresa transferiria a sua fábrica, por exemplo, para o interior do Nordeste? Sendo que vai pagar o mesmo imposto e, como a maior parte da população está aqui embaixo, no Sul e Sudeste, é melhor eu produzir perto dos meus clientes. Então, acaba essa competição, o que na minha leitura não me parece ser a situação mais ideal para a gente aumentar a competitividade no Brasil, mas aqui é uma opinião minha. Agora, vamos lá, continuando. Essa alíquota fixa, não se sabe, ela vai ser definida aqui pela União e aqui por um comitê gestor. Esse comitê será composto pelos governadores e pelos municípios. Só que essa alíquota fixa, ela vai ser aplicado a alguns descontos. Então, empresas do segmento de transporte, saúde e educação teriam 50% de desconto sobre essa alíquota fixa que seria criado através do CBS e o IBS. Então, exemplo, se hipoteticamente essa alíquota fosse de 20, empresas de transporte, saúde e educação pagaria 10%. E 100% de desconto para medicamentos especiais e educação superior no âmbito do ProUni e também para produtos da cesta básica. E aí, mais uma vez, se hipoteticamente o imposto fosse 20, aqui ele seria zero. Certo? Então, aqui a gente está falando de percentual de desconto. Tudo bem? E ela cria também um aumento de imposto dessa alíquota fixa para produtos como cigarro, bebidas alcoólicas e produtos prejudiciais ao meio ambiente. Então, basicamente, o que essa proposta traz é isso. Então, o que é consenso? Qualquer pessoa do Brasil sabe que a gente precisa de uma reforma tributária. Ponto. A estrutura tributária do Brasil é bizarra e complexa. Ponto. Então, aqui não há nenhuma discordância. Dentro disso, toda a concordância também é que a gente precisa simplificar a estrutura tributária no Brasil para que a gente seja mais produtivo, mais efetivo e gaste menos tempo para calcular imposto. Esse é um ponto. Segundo ponto importante que a gente precisa entender e que também há um consenso, é que a gente precisa também ter uma reforma importante nesses impostos sobre o consumo, porque no Brasil a estrutura tributária ela é muito injusta, ela é perversa. No Brasil, a gente paga muito imposto sobre o consumo e pouco imposto sobre a renda. O que eu quero dizer com isso? Se você hoje ganha, por exemplo, R$ 5 mil por mês, você vai pagar o mesmo imposto de renda de alguma pessoa que ganha R$ 100 mil por mês, em termos proporcionais, é claro. Só que quando a gente vai lá para o consumo, o que acontece? Uma pessoa que ganha R$ 1 mil ou uma pessoa que ganha R$ 5 mil, ela consome muito mais da sua renda do que uma pessoa que ganha R$ 100 mil. O que eu estou dizendo é que proporcionalmente ao que se ganha, os pobres pagam mais impostos do que os ricos. Por quê? Porque quanto mais pobre é a pessoa, mais a parcela da sua renda é destinada ao consumo. 100% da renda é consumo. Então, ela vai pagar imposto sobre tudo. Agora, uma pessoa que ganha muito, ela não vai consumir tudo. E porque ela não consome tudo, ela vai pagar imposto de renda e um pouco sobre o imposto de consumo. Então, a gente precisa realmente ter uma reforma tributária que traga um pouco mais de justiça social, porque hoje quem paga a conta é o pobre, mesmo que ele não saiba. Esse que é o ponto, porque as pessoas falam, não, eu não pago imposto de renda porque eu ganho menos de 2 mil reais, ganho 2 mil e 600 reais. Tá, meu filho, você não paga imposto de renda, mas você paga imposto sobre o consumo e a gente precisa diminuir isso, tá bom? Então, vamos lá. Em linhas gerais, é isso. Então, aqui, acho que eu consigo deixar de maneira bastante sucinta o que essa reforma traz para a gente, tá? Tem aí esses pontos que eu falei que acabando a competitividade entre os estados, na minha opinião, não me parece ser a iniciativa mais adequada para a gente aumentar a competitividade, gerar emprego, gerar renda, principalmente gerar emprego e renda em situações que tem menos oferta de emprego e renda, tá bom? Vamos só continuar aqui porque essa reforma traz outras coisas, eu disse que essa reforma trata sobre imposto sobre o consumo e sobre o patrimônio, o que ela traz de imposto sobre o patrimônio? Tá aqui, vamos falar rapidamente quais impostos são esses, então nós temos aqui o ITC-MD que é Imposto de Transmissão Causa Mortes e Doação que é um imposto que é de competência dos estados estados cobrar sobre doação de bens ou herança tá bom? O IPVA que você certamente já ouviu falar que é o imposto sobre veículos automotores e o IPTU isso aqui é de competência do município e aqui é dos estados então sobre o imposto sobre patrimônio ela traz algumas mudanças também que mudanças são essas? Rapidamente olha só o ITC-MD ele vai ter o seguinte ele passa a ter uma progressividade então será permitido uma progressividade qual progressividade é essa? Não sei porque uma vez que essa proposta for promulgada aí os estados é quem vão definir como é que funciona o teu ITC-MD e tem um outro ponto aqui que ela também passa a cobrar ser o estado detentor da cobrança no caso de herança o estado de residência da pessoa falecida porque atualmente quando você abre um inventário em caso de falecimento o ITC-MD de bens móveis de investimentos de carro e etc ele é cobrado no estado aonde foi aberto o inventário aonde foi feito o processo de sucessão independente de onde a pessoa morava agora com essa proposta há a mudança para que o ITC-MD seja cobrado no estado aonde o falecido residia essa é uma mudança que os estados pleitearam porque muitos muitas pessoas abriam e inventaram em outros estados para tentar fazer uma economia fiscal agora não se sabe para onde vai porque quem vai definir isso é os estados outro ponto sobre IPVA inclui aí agora jatinhos e iates e veículos aquáticos que atualmente não tem e eu honestamente não sei o potencial de arrecadação sobre isso e aí tem também uma regra em relação a flexibilização do IPVA para veículos menos poluentes e tudo mais e um outro ponto que é um ponto deveras polêmico que é o IPTU que é municipal e que agora ele passa a ser majorado por decreto o que isso significa hoje ou aí com o seu IPTU que você paga enfim o que acontece se a prefeitura quiser mudar a base de cálculo do IPTU quiser mudar a alíquota a prefeitura precisa necessariamente de aprovação da câmara dos veadores aí da sua cidade tá bom agora se essa proposta for aprovada desse jeito a prefeitura não precisa mais disso o prefeito vai lá emite um decreto e fim então isso aqui traz um pouco de insegurança porque a gente não sabe exatamente como é que o prefeito aí da sua cidade em um momento que ele precisa aumentar a arrecadação vai agir em relação ao IPTU então reitero essa é uma proposta que unanimemente sabe-se que ela é necessária que ela tem pontos positivos de você simplificar a estrutura tributária no consumo isso é um ponto bastante positivo porém esse ponto de simplificação não deixou claro pra gente como que vai funcionar essa precificação se é que eu posso chamar assim principalmente do imposto que compete aos estados porque nós teremos ali um comitê gestor acaba com essa competição que na minha leitura você pode até discordar então tudo bem mas na minha leitura não me parece ser adequado principalmente para os países que tem menos infraestrutura pra atrair para os países não, perdão principalmente para os estados que tem menos infraestrutura pra atrair empresas pra gerar emprego e renda ali na sua região então é importante a gente refletir sobre isso e aí tem mais processos porque essa proposta ela vai criar um fundo de compensação porque a cobrança do ICMS passa a ser no país de destino e não da origem no estado de destino não na origem então claro essa proposta ela vai muito além disso isso aqui é um resumo para que você possa entender o impacto disso potencial de aumento de impostos honestamente não ficou claro eu tenho algumas observações a se falar a respeito disso essa é uma proposta que ela precisa ser amplamente discutida com a nossa sociedade essa é uma proposta que precisa de muito debate e honestamente me assusta a maneira como ela foi aprovada é assim a toque de caixa porque ela estava lá parada desde 2019 mas agora não vamos aprovar vamos aprovar antes do recesso aí o presidente da câmara traz pauta vota e vota em dois turnos quando você pensa caramba quando eu estava pensando em debater a proposta ela já foi aprovada e um negócio que tem um impacto tão grande na nossa sociedade não sei a título só de curiosidade honestamente sem viés político depois você pesquisa no google quanto foi liberado de emendas parlamentares para que essa proposta fosse aprovada assim agora tem outro ponto também há a necessidade de ajustes no imposto de renda o que acontece é que essa proposta como eu disse não trouxe nada mas o governo tem até 180 dias para apresentar uma proposta de reforma tributária que envolva o imposto de renda aí a gente entra numa outra discussão vai tributar dividendo não vai como é que vai funcionar o IRPJ como é que vai funcionar a contribuição social sobre o lucro líquido como é que vai funcionar o IRPF ou seja imposto de renda pessoa física aí é outra discussão que não está em pauta neste momento conta aqui pra mim se esse vídeo ajudou você a entender o que é essa reforma como ela pode impactar no nosso dia a dia a perspectiva que a gente tem é que a gente deve ter um aumento significativo de impostos nas empresas do setor de serviço e talvez ali uma redução de impostos em indústrias e tudo mais mas ainda isso é perspectiva não se sabe porque o governo não apresentou detalhadamente cálculos e o que essa proposta faz ela não cria as alíquotas ela muda a regra aí através de lei complementar a gente vai entender quais são as alíquotas se outros setores terão ali algum tipo de redução e por aí vai tem muita lenha pra queimar ainda sobre esse assunto mas muita lenha pra você que me acompanha aqui que estuda pra certificações de mercado financeiro que é o que a gente principalmente faz aqui nesse canal saiba essa reforma aqui ela pode ter impacto apenas em uma prova dessas de certificações que é o CFP tá mas esse impacto vai ter mas lá pra 2025 2026 por enquanto não há nada que se preocupar conta aqui pra mim se depois desse vídeo tudo ficou mais claro e se você gostou desse material lembra de você compartilhar pra que mais pessoas entendam sobre essa reforma tributária e vamos ver no que vai dar a gente vai se ver no próximo material tchau